Música Crianças com dificuldade de aprendizagem na escola pode ser vistas por pais e professores como desinteressadas e desleixadas. Mas as notas vermelhas talvez sejam sinal de dislexia, distúrbio que afeta a capacidade de ler e escrever. A condição afeta cerca de 4% da população brasileira, segundo o Instituto ABCD, organização social voltada a jovens com dislexia e outros problemas de aprendizagem. Nos estúdios do programa Saúde Pra Você, eu converso sobre esse tema com a fonoaudióloga Maria Aparecida Gomes. É só um minutinho que já já a gente está de volta. Música